Juro que eu tô me segurando com ele bem da bunda. Ah, você tá se segurando? Parece que ele não tá, né? O que que tá escrito aí? Que ele é o líder? Que ele é o bonitão? Que ele é o rei da cocada? Não, gente, que absurdo! Cara, o quê? O Alex tá achando que tá fazendo um favor pra gente, é isso? Ai, gente, eu não sou da banda, não sou do grupo, sabe? Mas eu achei um abuso, né? Um abuso, um abuso da nossa paciência, né? Não, olha essa aqui, olha! Autor de quase todas as composições do grupo, ultimamente o talento do Alex tem despertado o ciúme dos outros integrantes. Ah, não. Olha, eu tenho até foto de vocês brigando, olha aqui. Que bonito! Então liga pra revista, fala que faltou uma foto que eu quebrando baixo na cabeça desse cara. Peraí, meu irmão, peraí, tu vai fazer o quê agora? O que que eu vou fazer? Eu vou acertar uma conta que tá pendente, meu irmão. A gente devia ter feito isso, mas eu acho que vocês dois tem sangue de barata, eu não tenho. Ô, Caio, calma! Calma, 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 calma. Aê, aê, mais um, mais um pra fechar, hein, mais um. Ah, pobreza! É... Aham, oi, oi, casal. Oi, eu queria falar com vocês. Ó, você pra arrumar confusão, Armadinho, pode dar meia volta e ir embora. É isso aí, Armadinho, ninguém aqui tá afim de briga, não, valeu? Não, não, mas eu também não tô afim de briga, não, é. Tanto é que eu vim aqui pra convidar vocês, pra fazer um programinha quatro. O que que vocês acham? Eu, o Fernandinho e vocês dois. É, até que não é uma ideia ruim, mas a gente tá comemorando a dois hoje, sabe? Ah, que romântico, hein? Mas, mas pelas minhas contas, ainda não deu tempo de vocês comemorarem aniversário de namoro. Ah, e daí? Você acha que é só isso que a gente tem pra comemorar? Ela tá curiosa, vamos mostrar pra ela? Vai, mostra. Mostra! Tá vendo essa revista de música aqui, Armadinho? Sente o nível da matéria que saiu sobre mim. Sente só. Dá uma olhada. Deixa eu ver. Alex, brilha no corpo. Que nível baixo isso aqui, né? O que que é isso, Alex? Que trairagem é essa que você tá fazendo com seus amigos? Não é grossa, garota? O Alex tá sendo até bem modesto, sabia? Ele tá sendo cara de pau, isso sim, isso aqui não é verdade. Sabe qual é o seu problema, Armadinho? Você aprendeu a ler, mas ainda não sabe interpretar texto. Peito cabelo de preto, vai. Como é que pode ser? Boa! Pronto, tá. Você sabe onde é que tá o Alex? Não, não sei, mas pelas caras de vocês eu já vi que rolou alguma coisa grave, né? Pois é. Dá uma olhada a você mesmo. Isso. Ah, não. Não. Dessa vez ele pegou pesado realmente, mas ó, calma. Tá, não precisa ficar nervoso ninguém aqui não, porque a gente tem uma imagem a zelar pela banda, cara. Será mesmo, Peralta? Não, porque quem vê essa matéria no mínimo pensa que a banda tá acabando, né, cara? Que acabando, Diego? Não enquanto eu for empresário. Eu vou lutar por vocês até o final. É, economiza energia, cara. O Alex tá querendo mudar de empresário. Como assim mudar de empresário? O que é isso? Palhaçada essa comigo? Bem-vindo ao clube, Peralta. Você não é o primeiro a tomar uma rasteira do Alex. Nossa, mas que caras. Bom, não vou nem perguntar o motivo porque eu detesto problemas. Caio Filho, será que dá pra pra gente levar um papo? Hã? Hum, então minha boa de fubar, você ainda está chateada? Hã, lógico, né, Bugomil? O pesadelo Maria João não vai acabar tão cedo. Então, gente, vocês quiserem dar um tempinho lá no loft pra ficar tranquilo, né? Mentira. Ai, tão fofo. Uma salvação. Epa, epa, tem suas mãos, minha minuta. Tá parado? Mãe, não é nada disso que você está pensando. Fui eu que beijei ele. Não importa. A culpa é sempre dos gajos. Quem são esses dois abominados três? Então, não vai me contar as novidades? Novidades? O que você quer saber? Nota de prova? Não sei se você lembra, mas você não é esse tipo de manhão. Ah, mas não sou mesmo. Ainda bem que você me conhece. Pois é. Tem uma novidade que talvez te interesse. Ah, é? Não é. Fui visitar o Oswaldo na cadeia. Bom, não é nenhuma manchete do dia, mas tem o seu valor. Como é que está a figura? Como é que está a figura? Ah, você se importa com ele? Não importa muito mais do que você pensa, cara. Tanto que estou bancando o advogado dele. Como é que é? É.